E olha só, qual que é a novidade de hoje? Fodas, olha meu vestido Larissa Galera, hoje elas vão fotografar aqui na chata Só não foca muito aqui na unha, Gui Por quê? Porque faz um mês que eu não faço Que eu falei assim que ainda não me encontrei aqui em Ribeirão Eu também não sei nem onde eu vou cortar meu cabelo Eu preciso de sobrancelha, unha, drenagem Não sei imaginar, mas vai dar certo E olha ela, galera, como é que ela tá A nossa flor Vira aí, dá a mãozinha aqui pra mim Olha só, galera Não tá com a faixinha lá Não tá com a faixinha lá É? Será? Não tá É lançamento, Rê? Vem cá, Amanda Amanda, faz favor Olha só essa galera E olha, você viu ali, o pessoal já veio colocar cerca Eu vi O conjunto da Amanda é o Carol E o da mãe é o Bianca Olha só E o meu é o Larissa E você sabe que eu já tô pensando no almoço, né? É, claro Já tô com fome já Então deixa eu acabar com a mãe Vai, vai Vai, libera a Amanda Vai, libera a Amanda Já tá com você todo novo Pegar faixinha